Olá, eu sou Débora Martins e este é o Minuto Atender Bem. Nessa semana, preparei uma série especial para você, com dicas sobre qualidade no atendimento. Então, espero que você goste e que seja útil aí na sua empresa. Ah, muito bom! Que bom tê-la aqui novamente. Bom, nos vídeos anteriores falamos sobre relacionamento, falamos sobre fidelização. Não foi isso? No vídeo de hoje, vamos falar um pouco de como se dá a dinâmica desse atendimento nos dias atuais e quais as tendências para o futuro. Bom, atendimento acontece em todos os momentos. Então, eu tenho um tipo de atendimento numa feira livre, numa loja, numa loja de conveniência, numa loja que vende roupas, calçadas, acessórios. Eu tenho atendimento virtual, não é isso? Quando eu compro algum produto via internet. Eu tenho várias formas de relacionamento com o meu cliente, de interação com o meu cliente. E essas formas de que eu tenho contato com clientes, todas são atendimento. Mesmo numa venda, eu preciso atender esse cliente antes. Então, o que ocorre? O atendimento, ele é fundamental. E ele é definido nos 30 primeiros segundos. É onde eu tenho a oportunidade de mostrar para o meu cliente se a minha empresa é a melhor opção para ele ou não. Então, perceberam a importância de fazer uma abordagem bem feita, de acolher o cliente, de tratar o cliente com respeito e com cortesia? Hum, sobre cortesia e algumas dicas importantes, a gente vai falar no próximo vídeo. Gostou? Então leve para a sua empresa energia, motivação e criatividade. Contrate nossos cursos e palestras. Acesse o site www.deboramartins.com.br